Canal Eternas Celebridades presta homenagem a Key Lazarus, que foi uma cantora mais conhecida pela sua canção de sucesso, Wood by Horses, a qual foi retratada em uma cena no filme O Silêncio dos Inocentes, do ano de 1991. Também cantou a canção Heaven para o filme Filadélfia, no ano de 1993, sendo este um filme de Jonathan Demme, onde ela interpretava um cover desta música. Já em sua história de vida, ela foi líder da banda que levava seu próprio nome, possuía uma voz rouca e grave. Antes de ser descoberta como cantora, ela trabalhou como taxista na cidade de Nova York. A sua banda Eletropop foi criada no ano de 1988, teve seu término em meados de 1996. Key Lazarus nasceu em 12 de dezembro do ano de 1965 em New Jersey, se casou muito jovem e após isso, fugiu deste casamento, visto que nele sofria violência doméstica. Isso a inspirou a escrever posteriormente sua canção Tears of Fear. Seu provável nome completo era Kiana Diana Lazarus. Após fugir deste casamento, ela foi então para Nova York, onde virou babá para o inglês, chamado Shaw, que não encorajava ela de forma alguma a sua parte musical, tentando fazer ela ficar focada em seu trabalho. Então, sempre determinada, decidiu virar taxista e continuar fazendo música independente com a sua banda. Ela acabou sendo descoberta como cantora enquanto trabalhava como taxista em Nova York. O famoso diretor Jonathan Jimmy, depois de andar no seu táxi ouvindo suas canções, a encorajou a ir então para Hollywood tentar a sua sorte. Mesmo assim, as gravadoras recusavam. Elas diziam, não queremos se contratar, pois não ocorrerá marketing. Ela, sempre determinada, respondia, faça o marketing, sou uma mulher afro-americana que canta o rock'n'roll americano. Mas então, as dificuldades para se manter junto ao showbiz a forçaram a buscar outras formas de trabalho. O paradeiro de Kelazarus era desconhecido após o fim de sua banda. Sendo assim, a cantora desapareceu completamente da mídia e nunca mais foi vista em público, levantando especulações de que ela poderia estar morta. Porém, uma fã conseguiu entrar em contato com a cantora, que veio afirmar estar trabalhando como motorista de ônibus em State Island com o nome de Diana Lukey. Vindo a falecer aos seus 57 anos de idade no dia 19 de agosto de 2022 e a causa de sua morte não foi divulgada, deixando sua contribuição junto ao cinema com a sua voz sempre forte e marcante.